Olá, meus amores, tá tudo bem com vocês? Olha só que visão linda, 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 linda. Meu Deus, eu tô apaixonada pelas minhas cestas. Me digam se não está realmente linda essa coméia. Olha só quanta coisa linda, linda, linda. E assim, gente, eu vou mostrar com detalhes pra vocês, vou falar os valores, tá bom? Basta você ficar comigo aqui que você vai gostar. Vai servir pra você se inspirar, pra você receber uma energia bem positiva aqui da Leiloca, tá? Vamos acreditar, vamos perseverar que nossas vendas com certeza vão ser maravilhosas. Vamos lá. Então vem comigo que eu vou te mostrar com riqueza de detalhes, vem. Gente, vamos lá. Eu vou começando com esta aqui. Tem uma agenda escrito assim, mãe, como é grande o meu amor por você. Tem um Del Corporal Kayak Aventura e tem também três sabonetinhos da linha Todo Dia, olha. Coloquei palha, assim. Aqui também ainda tem, eu botei esse detalhe desse laço, olha, com a florzinha. É, sempre viva, certo? Coloquei esse belo laço rosa. E ficou assim, gente, bem bonita, né? O que é que vocês acharam? Bom, eu vou ver se eu consigo colocar os preços pra vocês, porque eu ainda não contabilizei, tá? Mas aí, quando eu for editar o vídeo, eu vou tentar colocar o preço pra vocês, tá? Lembrando, gente, que são muitas cestas, tá? Então, possivelmente não consiga mostrar todas pra vocês. Mas, acho que eu consegui, eu acho que já vai dar pra vocês se inspirarem um pouquinho aí, tá bom? Vamos lá, então? Vamos. Pra mais uma. Gente, só reforçando aqui o seguinte. Muitas dessas cestas eu já mostrei aqui no canal, tá? Mas eu quis gravar um vídeo agora, já que já está mais próximo da data do Dia das Mães, não é? Eu quis gravar um vídeo mostrando todas as cestas que eu tenho. Então, possivelmente, vocês já devem ter visto. Quem me acompanha aqui, certo? Olha, tem um sabonetinho aqui dentro da toalha, tá? Tem um hidratante, serve amêndoas e ameixa. Tá? Usei o papel micro-ondulado pra fazer essas cestas aqui, coloridinhas, tá? E aí, agora a gente vai para a próxima cesta, que também está uma lindeza. Vamos lá. Essa daqui ficou bela com esse laço. O que vocês acham? Esse laço aqui, nossa, deu todo um charme pra ela. Tem caneca, escrito Eu Te Amo Mãe, tem um hidratante de 80 ml, um sabonetinho e tem também uma rosinha aqui, olha, gente. Artificial, tá? Que eu coloquei pra finalizar aqui essa cesta que ficou bem, bem, bem bonita, certo? Agora nós vamos para a próxima. Vamos lá. Agora essa daqui, gente, o diferencial dela é esta garrafa aqui, olha, que conserva, não é? A temperatura. Com três sabonetinhos e um hidratante de 80 ml. Não esqueçam aqui desse detalhe, olha. É muito bom colocar. Falem com a lojinha da sereia, que ela faz pra vocês, com o contato de vocês, o Instagram, tá bom? Vamos lá. Vamos agora à próxima cesta. E com esse laço amarelinho, essa cesta com a toalha de banho também amarela, o sabonetinho e um hidratante de 80 ml, ficou esse arraso, olha. Conta pra mim, super combinando com as minhas florzinhas lá atrás, vocês não acham? Perfeito, perfeito, perfeito. Já fiz a foto, já estou fazendo as fotos, sabe, gente, pra mandar, pra colocar no meu status, pra colocar também no meu grupo de vendas. Tem que ter uma boa foto, tá, gente, assim, com a iluminação natural. Para que os produtos possam, então, aparecer com maior nitidez, não é verdade? E é isso, gente. Agora eu vou te mostrar a próxima cesta. Olha só, gente, essa daqui também é com toalha de banho, um hidratante de 80 ml e um sabonetinho. Aí eu coloquei essas florzinhas aqui, ó, pra dar aquela incrementada, pra ficar bem mais bonitinho. Outra coisa que eu gostei muito nessa cesta foi essa fita, gente, essa cor de fita. Eu acho que ficou super combinando. E vocês, hein, já deixam curtir aí se vocês acham que os meus kits estão bonitos, você já deixa aí um joinha pra gente, tá? E deixa também teu comentário. Vamos lá, próxima cesta agora. Essa cesta contém uma toalha de banho e uma toalha de rosto nesse formatinho aqui de rosa. Ficou bem bonita, com um hidratante de algodão de 80 ml e um sabonetinho, ameixa e flor de baunilha. Não, ameixa... Eu não sei, gente, qual é esse sabonete, tá? Me desculpem aí, mas eu não sei. Só sei que ficou bem combinandinho aí, não foi? O que é que vocês acharam? Vou agora pra próxima cesta, porque ainda tem muitas pra te mostrar, tá? Por isso eu estou correndinho, vamos lá. Olha só, gente, essa cesta aqui, como ficou belíssima. Eu achei que ela ficou tão, assim, delicada, gente. Eu achei que ela ficou maravilhosa. Ai, gente, eu estou apaixonada pelas minhas cestas. O que é que eu faço agora? Hum? Que nota você dá pra essa cesta de águas? Olha só como ela está, gente. São três sabonetinhos e uma água de colônia violeta, tá? Ficou maravilhinda, olha. Dá logo a tua nota pra essa cesta. E não esquece também de comentar se você fez essas cestas, se você já sabe, se você acompanha o nosso canal aqui já faz bastante tempo, se está chegando agora. Eu quero que vocês comentem pra mim, está bem? Agora eu vou mostrar mais uma pra vocês, vamos lá. Olha só, gente, essa cesta aqui, toda rosinha, com a agenda e o bloco de anotações, pequenininho, lindo, maravilhoso, um hidratante nozpecã e cacau, com essa linda cor de fita. Aqui, olha. E eu confesso que eu amei essa cesta, até porque eu adoro a cor rosa. Acho que é por isso, não é? Agora, gente, eu vou te mostrar algumas cestas que eu montei com produtos de oboticário. Essa daqui tem o hidratante corporal da Eudora e tem também aqui um aerossol da Cuide-se Bem. E olha só que fofura que ficou, gente. Cartãozinho lá da lojinha da sereia e olha só que lindo. Não é? Ficou muito bonito, gente. Eu vou te mostrar outra agora com produtor de oboticário também, tá? Vamos lá. Olha, gente, essa outra aqui eu fiz com a colônia Anne. Ficou essa gracinha, gente, olha. Vou colocar o preço pra você aí na tela, tá bom? Ai, gente, aqui tem muito bichinho. Tô no quintal da minha casa. Tá vendo como ficou bem bonita? Gostei demais dela. Tem também essa aqui, gente, que eu quero te mostrar. Olha só que belezura que é essa outra aqui. Que não ficou linda também? Bora splash, rosa e algodão e o hidratante. Coloquei também um sabonetinho, coloquei as florzinhas, olha só. Ai, ficou lindo. Eu amei esse laço. Eu amei tudo nessa cesta. Eu quero ela pra mim. Comenta quem que é ela aí também, gente. Leilá, que eu quero essa cesta. Tá um arraso, gente. Fala, se tá ou não tá um arraso essa cesta? Ai, gente, tá assim, tá maravilhosa. Deixa eu mostrar outra, vamos lá. É com florata rose. Olha só que beleza. Um sabonetinho. Coloquei essas rosinhas aqui, olha, também pra dar mais sofisticação, certo? Pra minha cesta. A chuva tá chegando, olha só, galerinha. Olha, a chuva tá chegando e eu tenho que correr, então. Uma pena, senão eu ia mostrar as outras pra vocês. Bora ver se eu consigo gravar lá dentro, vamos lá. Não deu mais pra eu gravar lá fora, né? A luz é bem melhor. Então eu vou te mostrar as que faltam. Olha, tem essa daqui que é um hidratante de algodão. De algodão, é. E tem também uma colônia. Deixa eu pegar assim, acho que consigo mostrar melhor. Olha, tem uma colônia de algodão. Colônia não, gente. Eu chamo de colônia, mas não é colônia. É body splash, correto? Olha essa florzinha também como ficou bem bonita, não é? Então, essa daqui vai ficar nesse valor aí, olha. Tá passando na tela pra você. Aí eu vou te mostrar essa outra aqui, olha. Aqui tem uma caneca, mas essa caneca, gente, ela é muito linda, olha. Mãe, você tem um lugar especial em meu coração. E lá dentro ainda tem assim, olha. Amo você. Maravilhosa, né? Coloquei três sabonetes. O preto tá passando na sua tela. Essa daqui é com toalha de banho, parecida com as outras que eu te mostrei, tá? Essa é com caneca, mas além do sabonete, eu coloquei um hidratantezinho de 80ml. Essa caneca tá escrito, pertence à melhor e mais linda mãe do mundo inteiro, meu pai. Top demais. Essa daqui, gente, é com produto da linha Seve. É o óleo e um sabonetinho. Ainda tem mais cestas que eu quero te mostrar, tá? E aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês pra beleza do laço branco. Não fica lindo? Essa cesta aqui, gente, olha só. Tem um detalhe bem legalzinho que eu coloquei aqui embaixo, olha. E contém, então, uma agenda escrito mãe, melhor amiga. Tem um hidratante de 80ml e tem dois sabonetes. Ficou bem legal também. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no local mais claro pra mostrar pra vocês. Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Esse aqui é aquele que eu mostrei lá na live no Instagram, tá? Que eu quero fazer pra vender bem baratinho esse kit com hidratante. Esse saco é cheio de bolinha, gente, olha. Não gostei muito não, mas não posso deixar aí sem uso, não é? Então, eu vou fazer mais dessa daqui com um hidratante, dois sabonetes. Eu já sei o preço dessa daqui, tá? Vocês até me ajudaram a colocar o preço. Lembra que eu pedi a vocês uma sugestão? Então, vai ficar no valor de R$ 69,90. Haja vista que esse hidratante já tá com validade próxima, tá bom? Vem cá comigo que eu quero te mostrar. Essas caixinhas que eu fiz em formato de coração, coloquei um delcorporal e um sabonete. Olha só o do Biografia, que graça que ficou. A caixinha branca também dá muita beleza, sabe, gente? Essa daqui é com o delcorporal revelar. Ficou bem bonito. Eu gostei e vou vender por esse preço que está passando na sua tela. E agora, a gente vem mostrando pra vocês o quê? Ah, nada mais, nada menos que o trio de sabonetes. É, esse presente vende muito. Vende bastante. Então, tem várias cores. Eu vou mostrando pra vocês aqui. Olha o lilás. Me digam se não ficou a coisa mais bonita assim. Mais bonita mesmo. Tem outras cores também. Vou te mostrando aqui. Olha só esse daqui, gente. É o vermelhinho também, só que eu amarrei o laço aí em cima. O que é que vocês acham? Ficou melhor assim? Ou vocês acham melhor quando é amarrado no lado? Me digam aí, tá? E deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui pra mostrar pra vocês. Ai, olha o verdinho. Que charme, que beleza. Eu amei esse verdinho também, gente. Confesso. Tem também o rosinha. Essa cor é sempre muito procurada no dia das mães. Ficou bem bonito também. E tem também assim, gente. Usando esses corações de acetato, não é? Fica bonito. E agora eu quero mostrar pra vocês essa lembrancinha. Gente, essa lembrancinha fica muito charmosa. É só você pegar a caixa de sabonete da linha Todo Dia e virar do avesso. Tem vídeo aqui no meu canal ensinando. Esse rosinha ficou super lindo. O preço que eu vou vender essas lembrancinhas, gente, é R$19,90. Vem uma toalhinha e um sabonete, tá? E aqui está pra vocês que esperaram até aqui pra ver a cesta, não é? Que eu mostrei na capa deste vídeo. Ora, pois, pois, aqui está ela, gente. Olha só que belezura. São produtos da linha mais querida de um boticário, gente. Que é o Lili. Quem que não gosta de Lili? Eu adoro, tá? E essa cesta, gente, ela é muito especial. Sabe por quê? Porque, na verdade, na verdade, ela não vai ser um presente assim do dia das mães. É porque um amigo meu vai fazer aniversário de casamento. Eles vão fazer aniversário agora, nessa semana que vem. São 15 anos de casamento, gente. Então, ele me perguntou o que é que eu indicaria pra ele presentear, né? Pra ele não errar. Enfim. Então, gente, não tinha outra cesta pra eu oferecer. Então, o que é que contém? O hidratante acetinado. O creme de banho aqui, olha. O creme para mãos, que está ali atrás. E aqui na frente, o óleo acetinado, corpo e cabelo. Aqui, essas florzinhas. Olha como ficaram bem bonitinhas, gente. Conta pra mim aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa cesta, tá? Conta pra mim. Que nota vocês dariam pra essa cesta? E ela está muito, muito, muito maravilhosa, não tá? Então, eu super amei, tá? Super amei fazer essa cesta. Até porque ela é minha amiga. E eu tenho certeza que ela vai amar. Ela gosta de produtos Lili. Então, ele já pode ter certeza que não vai errar no presente. Já pensou, gente? Deixa comentário, deixa like, compartilha. Olha aí, gente. Mais uma cesta com a colônia Água de Natura. Dessa vez, eu usei a flor de laranjeira. Que é uma fragrância muito, muito querida por aqui, tá? As pessoas adoram. E eu coloquei aqui a cesta na cor laranja pra combinar certo com esses detalhes, tá? Ai, tem também essa carteira super bonita. Olha, gente. Pra mamãe arrasar, não é? Então, que tal? Gostaram dessa cesta, gente? E essa cesta, eu pretendo vender por 140 reais, tá? Gente, eu vou me despedir por aqui. Porque as outras cestas eu ainda não montei. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não deixou curtir, aproveita e deixa agora. O comentário também é importante. Como eu já disse antes, um abraço. Fiquem todas com Deus, meus amores. Boas vendas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus abençoe a todos vocês com vendas incríveis, maravilhosas, abençoadas. Um beijo, um cheiro. Tchau.